O Eco-Museu de Barroso foi o local escolhido para o lançamento do livro de Ricardo Rodrigues, Malditos Histórias de Homens e Lobos. A edição é da responsabilidade da Fundação Francisco Manuel dos Santos. O autor, muito satisfeito pelo facto do lançamento da sua mais recente obra Ter Lugar na Terra, onde ele não perde uma oportunidade de visitar e de escrever, sobre esta sua paixão de uma década. Este livro foi uma aposta muito forte da Fundação Francisco Manuel dos Santos, num tema que normalmente está afastado das notícias, que é o desaparecimento do mundo rural, a extinção dos animais selvagens. Foi uma aposta forte e foi uma aposta que o trouxe a Montalegre. Montalegre cá está, eu há 10 anos que venho cá, tenho amigos que me vão constantemente atualizando a minha sede de informação por Lobos e ter a oportunidade de apresentar o livro aqui não é nada menos do que justo. É o sítio onde eu venho beber essa inspiração. Há muitas pessoas a quem eu podia agradecer por isto, mas quem eu queria destacar são os três heróis da minha história, os três heróis deste livro, que são três crianças da aldeia de Meixedo, já não são crianças, foram crescendo, o Lucas, o Vitória e a Sara, que um dia, quando um lobo foi apanhado num laço de javali, e o povo queria dar cabo do animal, eles meteram-se no meio e disseram, não senhora, vamos proteger o lobo, e o lobo acabou por se tornar o lobo de toda a gente, o lobo de toda a terra. A sua novela foi narrada aos microfones da Rádio Montalegre e acabou por uma situação tão típica de ódio ao lobo, transformou-se numa lindíssima história de amor. Isso deixa-me a pensar que os ódios ancestrais só podem mesmo derivar de amores muito profundos. Para Orlando Alves, chegou o tempo de deixarmos de ser egoístas e perceber que o lobo tem que matar para comer e banir a imagem de que é um inimigo do homem. É importante que nós, campesinos, nós que vivemos em contacto muito próximo com a natureza, é importante que nós que soubemos desmistificar medos, preconceitos, fantasias e não sei o que mais, era importante e estava na hora de desmistificarmos também esta má relação e o medo e a má impressão que nós humanos ainda temos para com um ser vivo, que é de uma... tem um rosto, tem um olhar que é gracioso, quase pede aos humanos acariciai-me, convivei comigo e que tem como única nota negativa no seu percurso, que tem aquilo que os homens ainda não quiseram entender, que tem a obrigação de matar para comer. Mas isso é o que nós fazemos todos os dias, quando comemos um bife alguém matou por nós, quando fazemos uma patoscada com amigos alguém teve que matar para que nós o façamos. Portanto, esta má relação, este posicionamento tão egoísta que o homem tem para com os seres vivos, este posicionamento tão interseiro, que não tem nada de católico, inclusive, dá a impressão que para o homem só tem razão de ser e só tem razão de existir, tudo ou todos quantos servem o ser humano. Porque o homem pode matar para comer e o lobo, que passa fome, fome continuada, e que de vez em quando mata alguma coisa, dá a impressão que não pode ou não tem direito a sobreviver. Portanto, esta posição tão egoísta e tão preconceituosa e tão falsamente cristã que nós temos para com a natureza e os animais, era algo que também devíamos começar a erradicar dos nossos costumes e a desmistificar no nosso pensar, porque o mundo, de facto, só é bonito se for povoado por quem, por aqueles que desde os primórdios da criação do mundo sempre habitaram o planeta, que são os homens e os animais. A apresentação da obra esteve a cargo da bem conhecida jornalista Cândida Pinto, que com grande satisfação aceitou o convite do seu amigo e colega Rick, ficando agradavelmente surpreendida com o que por aqui viu, degustou e viveu. É muito interessante, é a primeira vez que venho a Montalegre, isto é uma vergonha, não é? Porque eu já cá deveria ter vindo, conheço várias zonas aqui perto, mas Montalegre, Montalegre nunca tinha vindo. Agradeço, obviamente, ao Ricardo Rodrigues que me desafiou para isto e foi um enorme prazer vir conhecer Montalegre e vir apresentar este livro. Acho que também da parte da Fundação Francisco Manuel dos Santos foi uma excelente ideia fazer o lançamento aqui, porque de facto nós vivemos num país muito pequeno, mas às vezes parece que é muito longe e basta metermos ao caminho porque vale a pena, não é? Quando lá chegamos ficamos cheios e vale a pena. Hoje fizemos um passeio aqui pela zona, por sítios, pelos trilhos dos lobos, por sítios muito bonitos e somos tratados principiosamente, as pessoas tratam-nos tão bem, de facto, são muito hospitaleiras e portanto claramente apetece-me voltar aqui. E esta temática dos lobos, acho que é difícil para quem vive aqui, é fácil para quem vive em Lisboa, é difícil para quem vive aqui e eu tenho consciência disso. Mas é importante falar dela, sobretudo falar dela, não é? Porque estas coisas, às vezes, quando as coisas são difíceis e não se fala delas, tornam-se mais difíceis. Portanto, há que falar disto. O Presidente da Autarquia mostrou-se muito honrado com esta iniciativa da Fundação Francisco Manuel dos Santos. É uma honra para nós termos uma fundação tão prestigiada a gerar todo este movimento e a criar este espaço e esta oportunidade, este momento de cultura a sério e sobretudo quando as coisas foram devidamente planeadas e foram devidamente pensadas e para trazer gente, os seres ou aqueles que ainda têm alguma capacidade de produzir ideias, como sejam os jornalistas, como sejam os autores e os fazedores de livros, a oportunidade que nos deu de proporcionar um contacto com essa gente que vai daqui com vontade de voltar, mas que levam daqui também a obrigação de trabalhar certas ideias para que esta relação entre o interior e o litoral, entre o fazedor de ideias e o consumidor de ideias, esta relação seja profícua e se torne mais próxima. Contrei, fui desafiada e vamos ver, vamos ver, mas sinceramente é uma zona onde me apetece voltar, conhecer melhor com o tempo. Acho que é uma zona pouco inóspita pela sua própria geografia, não é? Portanto, da sua toponomia, que é difícil, mas daí a sua atração também, portanto, acho que é preciso voltar aqui com o tempo. Monte Alegre é uma coisa que nos fica entranhada na pele, não é? Fica-nos entranhado na sangue, a primeira vez que se vem cá deve haver alguma propriedade mágica na água que nos faz querer voltar. É uma das terras mais bem conservadas no país em termos naturais, em termos culturais, em termos das antigas tradições e não há nada que permita perceber isso melhor do que o lobo. Toda a tradição cultural em relação ao lobo, toda a oralidade em relação ao lobo e todo o património natural e herbóreo e selvagem da região nos remete para a ideia do lobo. Então, ao longo de 10 anos eu tento saber e tento saber mais sobre o lobo. Comecei a tentar perceber o lobo e aqui é o melhor sítio para percebê-lo. E perceber o lobo através do comportamento do animal, mas também do comportamento das pessoas que lidam com o animal, das pessoas que sofrem com o animal. E acabo por perceber que são duas faces da mesma moeda. Uns não podem viver sem os outros e uns explicam-se explicando os outros. Para Francisco Álvares é com grande satisfação estar mais uma vez em Terras de Barroso, num ambiente que ele tão bem conhece. É sempre um prazer, seja por que razão for voltar a Montalegre. E é um facto que tenho voltado já várias vezes com o tema dos lobos. É reflexo do trabalho que fiz aqui durante vários anos, não é? E agora, no caso deste livro, é reflexo também do trabalho que tenho vindo a desenvolver em Lobos, o trabalho de investigação, não tanto aqui no Conselho de Montalegre, noutras regiões do país, como no Alto Minho e na zona de Viseu, mas que foi selecionado e muito bem que fosse Montalegre o local, para a apresentação do livro, porque sem dúvida é um local que reflete muito estas histórias e este mundo de lobos e homens. Em relação à importância que o lobo tem para o ecossistema, referiu... O lobo, por exemplo, tem um efeito nas presas que se alimenta e acho que qualquer agricultor repara que quando o lobo, por exemplo, aumenta um bocadinho mais numa zona, o javali diminui. Por isso, pode ser um controlador natural das populações de javali, que fazem muitos prejuízos, por exemplo, no milho ou no centeio. Além disso, o lobo também ao alimentar-se muito de carnívoros, de outros carnívoros, com papel superpredador, como, por exemplo, de cães, de raposas, de gatos, também controla muitas populações, principalmente cães vadios. Por exemplo, dos estudos que fiz aqui na zona de Montalegre, tetei que 10% da alimentação do lobo são cães, principalmente no inverno. Quer dizer que o lobo tem um papel muito importante no controle dos cães vadios e cães assilvestrados, que fariam prejuízo na caça, fariam prejuízo até nos animais domésticos e, efetivamente, temos exemplos, por exemplo, no Algarve e no Alentejo, que quando o lobo se extingue, como aconteceu nessas regiões, continua muitas vezes a haver ataques nos animais domésticos devido ao aparecimento de cães vadios e matilhas de cães. Por isso, o lobo pode ser um controlador natural dessas espécies. Nuno Garopa mencionou, como surgiu, a importância que esta obra tem para alertar um problema da região que muitas vezes passa despercebido na nossa sociedade, pretendendo assim sensibilizar e chegar a várias camadas sociais. Este projeto surge num contexto em que a Fundação tem uma coleção de ensaios e decidiu começar uma coleção de retratos, como se chamam de retratos da Fundação, que são exemplos de grande reportagem e, portanto, de caráter menos ensaísta e muito mais jornalístico, se assim quiserem. E nesses temas incluem-se vários temas que pretendem chamar a atenção do país para problemas concretos que afetam a nossa sociedade. E este tema, evidentemente, é um tema importante nesta zona do país e daí veio a ideia de pedir, de facto, ao autor que nos escrevesse uma grande reportagem sobre o papel do lobo e das comunidades nesta zona do país. A missão do livro é chamar a atenção para o problema, pensamos que para além da questão, digamos, da sua qualidade literária, que é muita, e do interesse da sua leitura, é fundamentalmente chamar a atenção para este problema numa zona do país em que é um problema quer para a comunidade do ponto de vista económico, quer do ponto de vista social e que não está, talvez, alertado noutras zonas do país para este tipo de questões. Pretendo ir às escolas, pretendo ir a todos os meios onde for possível essa sensibilização, inclusivamente também os meios políticos. Foi no Eco-Museu de Barroso o lançamento da última obra de Ricardo Rodrigues, Malditos! Histórias de Homens e Lobos, uma edição da responsabilidade da Fundação Francisco Manuel dos Santos, onde o lobo assume o destaque principal numa história de amor e ódio.